Um estado visionário vai na frente para melhorar hoje a vida do paranaense. O novo viaduto da PUC em Londrina faz mais que organizar o trânsito, protege a vida. A pavimentação da PR-239 de Pitanga a Mato Rico abre novos caminhos para o agro. A duplicação da rodovia dos minérios agiliza o dia a dia entre Curitiba e Almirante Tamandaré. E obras como o Contorno Norte de Castro aceleram o progresso do estado. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Legenda Adriana Zanotto